Banco do Nordeste, no centro do Recife, participaram da reunião representantes de diferentes regiões do Estado que integram a SERP, a Associação de Empresas de Rádio e Televisão Pernambucana. Entre eles, o superintendente do Sistema Opinião de Comunicação, Cacá Martins. O tema central do encontro foi a realização do 5º Fala Norte-Nordeste, promovido pela SERP, que será realizado de 27 a 29 de novembro no Recife Expo Center. O tema do evento é muito interessante e muito chamativo para os tempos de hoje. Capital humano versus inteligência artificial, o futuro da comunicação. Então, a partir desse tema da invasão da inteligência artificial e do papel, onde é que esse papel é desempenhado de forma positiva, onde é que ele tem ameaçado, inclusive, empregos. Então, há um debate muito profundo no meio sobre isso. E o Fala Norte-Nordeste vai ser uma plataforma profunda de debate sobre esse tema e sobre as variações que ele vai ter na nossa sociedade. O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, recebeu a comissão e se colocou à disposição do evento, que contará com o estande do banco. Em todas as edições do Fala Norte-Nordeste, o banco sempre participou como parceiro estratégico. O banco tem essa característica de buscar realmente estar junto das pessoas e junto das entidades que divulgam as informações necessárias para o desenvolvimento da nossa região. Então, estamos muito felizes de poder participar dessa feira. Vamos estar apoiando e, ao mesmo tempo, vamos estar divulgando linhas de crédito, as ações do banco. A articulação, o debate com os potenciais parceiros institucionais tem tido sequência. Nós aproximamos esse diálogo também com o Banco do Nordeste, que a gente entende ser um fomentador do desenvolvimento e um fomentador das empresas de radiodifusão. Em 2021, inclusive, nós firmamos uma carta de intenções para linhas de crédito específicas para a radiodifusão. E voltamos agora na discussão de parcerias institucionais para esse evento. E voltamos agora na discussão de parcerias institucionais.